Todas as unidades terroristas mascarados arparam uma bomba. A ocorrência se deu na Robinson, câmbio. Todas as unidades terroristas mascaradas. Todas as unidades terroristas mascaradas. Eu derrotei esse lutador pouco depois que ganhei os poderes. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro. E nem vi mais pensando bem. A gente está fazendo uma reportagem sobre o Jefferson Davis e andei pensando, como está o Miles, o filho dele? Nada bem. Eu estive lá. A perda ainda é muito sentida por ele. Ele precisa fazer alguma coisa além da escola. Quem sabe um emprego de meio período? Não é uma má ideia. Mas tem que ser um emprego certo. Algo que faça ele se sentir útil fazendo a diferença. Você meio que acabou de descrever o festa. MJ é perfeito. Vou falar com a menina. O palpite da MJ estava certo. Esse lugar está lotado de demônios. Eu tenho que apagar esses caras e depois dar uma olhada geral. Eu vou falar com a menina. 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 Para da zona 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 E Para da zona 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 E Para da zona 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 E Para da zona 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 E Para da zona Para da zona Para da zona Para da zona E E E E E Para da zona Para da zona E E E para da zona E 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 O chefe ainda está aprimorando a receita. Os caras foram uma presa... Com calma. Nada aqui. Que veículo precisa de pneus tão grandes? Cadê? Eu jurava que tinha deixado aqui. E aí? Alguém viu uma chave canhão 316? Que diabos foi isso? Olha só, mano. Quando compramos outra serra reciclacante? Que serra? Cadê? Eu jurava que tinha deixado aqui. Aí. Alguém viu uma chave canhão 316? Ei, não ouvi alguma coisa. Quando compramos outra serra reciclacante? O que é isso? Algum tipo de equipamento militar? O escritório é ali. Mas tem muitos homens no caminho. Ei, alguém buscou mais cerveja depois do último turno? E aí, cara. Por que o chefe está tão noiado de querer for o rastreador com o GPS? Proteger os segredos do negócio. Não quer que vaze nada sobre pó de cobre. Ainda parece paranoia. Quem te perguntou? Vá trabalhar. Aqueles barris parecem importantes. Ah, o que, Max? Ah. O que tem aqui? Chefe, por favor. O livro vai perceber. Tom, Estone. Tem razão, Rick. Não vai perceber? Por que isso não vai estar lá? Que inferno! Eu disse que vou arrumar! Você, cara de pau, Rick. Vamos ver se quebra. E agora eu preciso de outro soldador. Não posso voltar agora. Tenho que entrar naquele escritório. onde vai? E agora eu preciso de outro soldador. E agora eu preciso de outro soldador. E agora eu preciso de outro soldador. Plantas Um VBTP É isso que eles estão fazendo para o Lee Mas por que ele precisa de um veículo blindado? Deve ter mais alguma coisa aqui Aqui vamos nós Rastreadores por GPS Pra que o Tombstone está usando isso? Certo, garotos Hora de ir Peguem os apetrechos no meu escritório Hora de ir Olha, eu queria que você não fizesse mais isso Mas já que você vai de qualquer jeito Toma Leva isso aqui na próxima Legal, valeu Você sabe que o Tombstone é louco e praticamente invencível, né? Todo mundo tem fraquezas A minha é... O que você está cozinhando agora? Que cheiro bom Curry de frango, é só ferver em fogo baixo Nada de bolinhos, né? Você nunca vai esquecer essa história, né? Não A grande catástrofe dos bolinhos Nem acredito que evacuaram o prédio inteiro Pois é, no meio do inverno, seus vizinhos odiavam É, eles ficaram bem felizes quando terminamos É Então Vamos ver o que tinha no escritório do Lee Bom O Lee tem algum problema com o Norman Osborn É, mas Por quê? Eu não sei ainda Mas parece que o próximo plano envolve o bafo do diabo Seja lá o que for É Vou investigar Andei pensando O que acha de uma dupla? Você quer ser minha assistente? Tipo, uma spider girl? Spider woman? Não Woman Assistente não Sou a parceira Ah De novo, não Não É o seu sisteminha de crimes Acho que invadirão uma casa Charlie Standish Hum Já ouvi falar Ah O diretor da Oscorp Espera Você não acha que isso tem a ver com o Lee, né? Desculpa por sair correndo Você Você deixou suas roupas no chão da cozinha? Ah Onde é que eu Deixa no sofá mesmo Te vejo depois? Tá Oi, sou eu Esse Kirby tá ótimo Então o que sabemos sobre o Charles Standish? Hum, vejamos Diretor financeiro da Oscorp Solteiro Famoso por sua coleção de arte E se ele é dono da cobertura daquele prédio Ele deve ser super rico Se o Lee tiver atrás dele deve ter relação com o bafo do diabo Eu vou olhar o arquivo todo Me avisa se achar alguma coisa Eu acho que o Lee pode estar planejando algo ainda pior que a prefeitura Então, nós somos parceiros agora? Porque eu sinto que somos Parceiros? Ah, parece bom Tá bom Até mais, parceiro Começou, meus amigos Fui informado de um grave aumento no tráfico de drogas na nossa cidade E não são os demônios nem os antigos homens de o meu confisco Criminosos de todo tipo estão mais ousados Tal como eu havia previsto Os ratas estão saindo da toca Presentindo fragilidade e oportunidade no ar Ninguém... ... ... E aí Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu adorei essa foto! Essas câmeras não são baratas. Se ela está dura, por que deixaria isso por aí? Adoro fazer você me perseguir, Spider. Um dia posso até deixar que me pegue, mas não hoje. Outro gato. A Black Cat gosta de brincar com os outros. Principalmente comigo. Outro gato. Parece que a polícia precisa de ajuda. Outro gato. 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 O que é isso? Alguém estava com pressa. 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 Cuidado. O prédio alto. Bombas de fogo? Sério? O estendete está ali. Pronto. E agora? Coloque a sua senha. Ele parece nervoso, mas como é melhor acabar com ele? Ele parece nervoso. 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 E o mais? Ele parece nervoso. O que é isso? E aí Sinceramente, isso aí ficou melhor quebrado E aí E aí E aí Ganhou 80 Nt Você olha ele Obrigado! Ele parece nervoso. Acho melhor eu acabar com ele. Ele parece ser legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá bom, liberado. Espero que o Standish esteja bem. Tchau. 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 que você me dissesse. A CIDADE NO BRASIL